De volta ao passado O bom passou o costume A morte do prazer E volta ao peror A chuva e a vida do que sempre A salvação, amor pensou Não há nos campos de leitura O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Com a luz do Senhor Ele por essa luz também O Senhor é o Senhor E o Senhor é o Senhor Seguiu de bem-estar O Senhor é o Senhor 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 Amém. 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 Amém.